O que é a aranha? Bem, nós não vamos por aí. Mas para onde quer que vamos, garanto-me que não vão haver mais aranhas. Ok. Temos de encontrar uma saída. Ah, que raios, não vale a pena. Ok. Vou procurar uma forma de atravessar. Oh, não. Oh, não. E aí, queres o barco? Tal como planeei! Temos de arranjar a forma de descer! Ah, espera! Shhh! Vaziem estas latas! Até à última gota! O que é que estão a fazer? Peguem fogo isso tudo! Oh, não! Sali, temos de sair daqui! Ah, porra, isso não é bom! Temos de arranjar! Temos de arranjar! Merda! 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 Fude! Mande esta tropa abaixo! Não aguenta, desali! Vámonos, vai! Vámonos! 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 Todos os problemas têm que conseguir o tronco! Vámonos! Eu protejo-te! Rápido! Cuidado! Aqui! Vámonos! Anda lá! Raios! Arpa-lhe! Não vale a pena! Estou desprezo! Tem de haver maneira de sair daqui! Por aqui! Vá lá! Temos de ir já daqui! Boa ideia! Vá aí! Vá aí! Vá aí! Vá aí! Vá! Tá lá! P fetal! Vá! Ah! 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 Oh, porra! Ok, aqui embaixo. Estamos quase a sair. Ardam, cabrões! Oh, não! Espera! Aqui em cima! Onde está a porta? Estou aqui! Oh, não, não, não! Merda! Oh, Deus! Estás bem? Vai! Vai! Merda! Porra! Sale! Estou preso! Ajuda-me! São eles! Baixa-te! Deixa! Obrigado! Vamos! Vamos! Sully! Ajuda-me! Vamos! Sully! Sully! Aguenta-te! Estou escutar! A caminho! Ok! 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 Vai! Vai! Continua a subir! E aí! Ok! 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 Esse bocadinho vai tudo abaixo! E aí, olha ali! Buscada! Anda! Vá lá, Sally! Segura-te! Oh, merda! Vai! Oh, meu Deus! O raio da torre vai desmurgar-se! Vai! Não pare, Sally! Merda! 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 Ah, meu! Foi por pouco, hein? Estás bem? Ah, sim! Estou ótimo! Anda! Tem... Calma contigo! Estás sempre a esquecer de que eu tenho mais 25 anos que tu! Vai lá, Sally! És forte como um touro! Já agora! Qual é a pressa? Eles pensam que ficámos ali dentro! E... E foi por um triz! Tenho de admitir! Estou um pouco confuso! Lembra-me lá porque é que estamos a fazer isto! Não, 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 não! Se vais começar com um discurso que estou velho demais para isto, poupa-me! Nate, estes tipos não andam a brincar! Ya? E depois? O quê? Agora vais deixá-los ganhar? Ninguém está a dizer isso, Nate! Então não achas como se estivesse pronto a desistir! Ok? Ouve, rapaz! Há 20 anos que estou ao teu lado! Eu não vou ao lado nenhum! Obviamente! Só quer ter a certeza que estamos a fazer isto pelas razões certas! O teu orgulho está demasiado envolvido nisto tudo! Estás a ficar descuidado! Eu ensinei-te melhor que isso! Ainda acabas morto! Porra! Bem... Ainda acabamos todos mortos! Oh, não! O quê? O Cutter e a Chloe! Sally, se nós fomos seguidos... Merda! Eles também devem ter sido! Temos de avisá-los! Sim! E chegar à Síria rápido! Espero que lemos onde deixámos o carro! Porque eu estou todo baralhado! Raios! Não consigo apanhá-los! Há qualquer coisa muito errada! Quanto tempo falta para abrir? Mais umas horas até aparecerem os autocarros com turistas! É melhor despacharmos-nos! Cortaram a corrente? Ok! Já sabemos que não somos os primeiros a chegar! Enquanto eles pensarem que estamos mortos, temos o elemento surpresa! Vamos aproveitar! Certo! Então, entramos! Descobrimos onde têm a Chloe e o Cutter presos! Se eles estiverem presos! Pensa positivo, Sally! Só estou a dizer que eles não parecem ser do tipo que fazem refénes! Vamos tentar acreditar no melhor cenário por agora, ok? Salvamos o Cutter e a Chloe e voltamos todos a sair sorrateiramente! Pois! Sair sorrateiramente! Pode acontecer! Não conseguimos passar por aqui! Está trancado! Não! 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 Vamos subir! Vai dar uma olhadela! Espero aqui! Ok! Espera aí! Ok, Sally! Está livre! Sobe! Eu subo e dou a volta! Depois digo que disser seguro! Ok! Estás bem? Sim! Foi por pouco! Foi por pouco! Ah, merda! Já! Só me faltava isto! Legal! F peach! Not même de 있으면 profitoso e 무инza! F2! P1! F2! C4! F1! F3! F2! F2! Oh Vá lá, está livre Mas onde é que tu andaste? Ah, ao costume Vá, ajuda-me com isto Anda, por aqui É melhor despachar-me-nos Sully, aqui Ajuda-me a descer Alguma coisa aí embaixo? Ok, dá-me um segundo Eu vou ver Estás acabado Ok, fai a kíro Ok, fai a kíro Ei, estou aqui Afasta-te, vou disparar Afasta-te Ah, porra, vá lá Sully, ajuda-me Isto está apanhado de agentes A Chloe e o Cutter podem estar bem lixados Onde é que eles estarão? Mas que raio Porquê que não estão em França? Estamos a salvar-vos De quê? Podiam ter sido apanhados Ou pior Mas porquê? Bem, o Talbot fez-nos uma emboscada no castelo Era uma armadilha Pensámos que também vos tinham seguido Bem, estão por aqui de certeza Pois, não me digas Por isso é melhor fazermos menos barulho O que é que vos aconteceu? Estou a ligar-vos há mais de 24 horas Ah, pois, tenho de carregar o telemóvel Tu usas um telemóvel pré-pago? Amigo, os contratos pós-pagos são roubo O que é? O meu partiu-se? Chris Walsingham e Walter Reilly E até o teu amigo Drake Estavam todos metidos nisto Mas para eles tinha tudo a ver com poder Contram aos seus inimigos Através da espionagem, a fraude, o medo Ei, pessoal Ei, 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 espera, espera Então a Marlow e a sua equipa? São da mesma ordem secreta Quatrocentos anos mais tarde Podes saltar para a parte que interessa Sim, temos mesmo de sair daqui Claro, claro Aqui, olha Quad est superiose Est sicud, quad est inferiose Em cima como em baixo É a chave para tudo isto Temos de chegar ao ponto mais alto deste castelo Daí, as escadas Muito bem Ei, aqui Estás a ver? Em cima como em baixo Estamos mesmo no sítio certo Sim, sim, mas o sítio certo para quê? Ah Isto é? Sim, oh Sabia que não seria tão fácil Espera, 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 espera Não era o armazém há mil anos atrás Ei, espera aí, espera aí As estátuas, vês? Mão para cima, mão para baixo Sim Olha, em cima, em baixo É o mesmo tema, todas as vezes E aí O que é o mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.